...como escolher os nichos. Então, a princípio, os nichos, eles estão... Vamos dizer assim, existe aquilo que você gosta, sua paixão dentro da arquitetura e dentro da engenharia, de repente não é de tudo que você gosta, então você tem que enxergar o que você tem realmente paixão por aquilo, as suas habilidades, o que você tem habilidade. Porque às vezes você gosta de uma coisa, por exemplo, eu gosto de música, mas eu tenho dificuldade de tocar um violão. Tem dificuldade, não tem jeito. Já tentei, não tem jeito. Então, não adianta eu só ter paixão, eu tenho que ter habilidade também. Então, tendo paixão, habilidade e tendo demanda, ou seja, existe um mercado, por isso precisa, do que eu falei no início, observar o mercado, acompanhar o mercado e verificar o que é a necessidade, o que as pessoas estão precisando para que a gente consiga, então, atingir. Então, a gente tendo paixão, tendo mercado, demanda, habilidade, o encontro, a intersecção dos círculos aqui, nós achamos o nosso nicho. Ok, então, como identificar esse nicho aqui? Então, a gente já tem a paixão, tem a habilidade e vê que tem a demanda. Então, vamos ver, então, como e onde identificar esse nicho e esse sub-nicho. Então, a gente tem que perceber que ele tem que representar um diferencial. A gente tem que achar esse mercado que tem uma vantagem exclusiva, ela vai ser diferenciada, porque se for uma coisa que já muita gente está fazendo, você deixa de ser o exclusivo, o diferenciado. Então, você quer ser o quê? O número 1, a autoridade naquele assunto, naquele nicho ou sub-nicho. Ok? Então, você tem as necessidades que são, vamos dizer, que você tem que verificar no mercado e tentar resolver elas. Tudo vai ter um pró e contras. Isso no mercado tem muita... Você vai ver, muitas vezes, justamente por isso você precisa ser um empreendedor. Você vai ter as dificuldades, você vai enfrentar. Tem coisas que, mesmo você vendo o lado favorável, você vai enxergar as dificuldades. E aí é que está. Vale a pena enfrentar? Vale a pena ter a coragem? Vamos ter coragem para ser inovador? Então, tudo isso que a gente já falou lá no começo. E, sendo assim, a gente começa a verificar aonde é que a gente pode, então, buscar esse nicho. Vamos pensar assim. Todo local, toda cidade ou região tem os seus costumes. Eu tenho uma região aqui, por exemplo, o pessoal adora rancho, chácaras. Então, é um nicho. Você pode ser especialista em chácaras e construir casas de lazer ou ranchos. Então, devido ao local, você pode começar a observar. De repente, também, na sua cidade, você começa a perceber que todo mundo tem um animal. é um nicho dos animais. Vamos fazer isso aí. Existe também, além dos costumes das pessoas daquela região, a gente pode ver também a cultura. Então, muitas vezes, o que acontece? Na região sul, vamos dizer que tem regiões que têm aquelas casas que têm semelhança, que são de arquitetura, tipo, europeia, de onde cai neve. Apesar de, no Brasil, não ter neve, a gente tem culturas, principalmente Santa Catarina, por exemplo, nós temos locais onde a cultura alemã é muito forte. Então, existem aquelas casas com os telhados mais inclinados. Então, você pode ser um especialista disso. É um costume, é uma necessidade. As pessoas locais querem aquilo. Aqui, como eu falei, na nossa região, existe muito patrimônio histórico. Nossas cidades aqui são centenárias. Existem construções centenárias. Então, qual é a cultura que necessita disso? Vamos lá. Agora, se você mora numa cidade que tem 30, 40 anos, então não tem por que você querer entrar nesse nicho. Então, você vai ver um outro tipo de nicho. Tem que ver tendências. Muitas vezes, existe um nicho que pode ser de tendências. Por exemplo, um plano de governo. De repente, a gente já começa a observar que vai existir um plano de governo que vai favorecer casas populares. Então, vou entrar nisso. Vou entrar nas casas populares, projetos populares. Às vezes, são tendências não só de governo federal, como também, às vezes, no município. Às vezes, o município está focado em ampliar, por exemplo, a zona industrial. O prefeito está dando facilidades de impostos, isso e aquilo, para que as grandes empresas venham para a cidade. Nós temos aqui na região uma cidade que o prefeito faz muito isso. E está conseguindo. Grandes empresas estão vindo para essa cidade pelos benefícios que existem nos impostos. Então, por que não já enxergar essa tendência e ver como um nicho enxergar nessa cidade e ser um especialista em, por exemplo, indústria? em barracões? Então, tudo isso você vai enxergando. De repente, você está em uma cidade que tem um clima muito característico. Ou é muito quente, então você pode ser um especialista em piscinas. Ou é muito frio, você pode ser um especialista em lareiras, por exemplo, ou aquecedores. Você está em um lugar de muita seca, vamos fazer poços para a gente conseguir água, caixas d'água. Então, quer dizer, sempre cada local vai ter as suas necessidades e essas necessidades podem ser criadas como nichos e sub-nichos. Ok? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, falam assim, mas se eu nichar, se eu ficar dentro de um nicho, eu não vou perder muito cliente, porque eu estou com foco e nem todo mundo vai querer aquilo que eu vou fazer. Aí eu respondo o seguinte, isso, se fosse há 30 anos atrás, era uma preocupação. Eu, quando me formei, era uma preocupação você estar muito específico, porque você trabalhava dentro de uma região geográfica limitada, dentro de uma cidade ou de algumas cidades da região. Agora, hoje, com a internet, com a mídia digital, o que acontece? Você pode oferecer o seu trabalho sem limites geográficos. Então, o que isso proporciona é que se dentro da sua cidade, vamos dizer que você tenha 10, 20, sei lá, 30 clientes, eu tenho certeza que com a aquisição, com a tecnologia e a mídia digital, a gente consegue abraçar uma grande região, uma macro região, pode ser a nível até estadual ou até interestadual e você, então, ser específico. As pessoas, de longe, vão te reconhecer como profissional da área se você tiver alguma habilidade específica, alguma habilidade que poucos têm ou ninguém tem. Então, é a grande chance de você ter um grande mercado através dessa divulgação através de mídia digital e através mesmo de indicação por mídia digital. Então, você começa, hoje, a existir um campo que, antigamente, era muito raro, muito difícil. Então, são as grandes oportunidades que surgem diante da força da internet. Ok? Então,